Você disse que o Distrito Federal tem pouco mais de 50 mil pessoas com idade de 60 e 61 anos. Mas e se vier gente do entorno ou de outros estados? Pode se vacinar aqui no DF? Pode sim, Felipe. Claro que pode. Inclusive, esse é um princípio aí constitucional, né? O nosso sistema de saúde pública aqui é única e tem essa universalidade aí do sistema. O que não pode aí, inclusive a gente tem até visto isso, nós fizemos reportagem aqui no jornal mostrando que pessoas que vieram de outros estados foram imunizadas aqui e também do entorno. Então isso tem acontecido com frequência. O que não pode acontecer é a pessoa tomar a primeira dose aqui e tomar a segunda dose em outro lugar. Ou tomar em outro estado e vir tomar a segunda dose aqui. Eu, por exemplo, sou mineira de Belo Horizonte, vou lá, tomo a primeira dose lá e depois venho tomar a segunda dose aqui. Não, isso não dá. Tomou a primeira dose lá, toma a segunda lá. Tomou a primeira aqui, toma a segunda aqui, Felipe.